Salve, então vamos lá pra mais uma gameplay de Rumble Vest e dessa vez a gente vai jogar com a roupinha do palhaço Cara, eu acabei de comprar essa roupinha aqui, achei ela bem legal e será que a jogatina vai dar bom ou será que vai dar ruim? Bom, você vai ter que assistir tudo aí pra ver como é que se desenrolou, né? Vamos ver se a roupinha do palhaço me deu sorte Se você tá interessado em comprar também, antes de começar o vídeo, eu vou te mostrar aqui como é que a roupinha está, tá bom? Então, ó, a gente vai vir aqui na loja e na loja você consegue ver todos os itens que você tem, tá? Você tem a opção de usar ela colorida, quanto usar ela é preto e branco, tá bom? Ela tá custando R$ 1.500, eu não lembro o nome da moeda, mas acho que é Brobils, se eu não me engano, tá? E aí você tem aqui a roupinha preta e branco, a roupinha colorida, além disso você tem dois sapatinhos, colorido e preto e branco Luvinha, né? A maquiagem, cara, essa maquiagem aqui é bem legal E vários tipos de cabelinho, tá? Pra você ficar parecendo com o bozo aí e a carinha de palhaço Além disso, você também tem a opção de usar o nariz, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é o narizinho só, tá bom? E a maquiagem também, beleza? E vamos mostrar aqui rapidamente como é que ela fica no corpo dos personagens, tá? Aqui no carinha mais fortinho, no gordinho, que é o que eu mais gosto de usar, cara Eu acho o gordinho muito engraçado, velho, gosto demais desse personagem O magrinho, eu não gosto muito dele, mas tá aí a mulher mais forte aqui E a gordinha, né? E a que eu tô usando, que é a mais magrinha aqui, beleza? E vamos ver no que vai dar, tá bom? Essa aqui vai ser uma gameplay jogando ao vivo e comentando ao vivo aqui o que eu tô fazendo, tá bom? Diferente das anteriores Então vamos lá, depois da vinheta, vamos pro quebra-quebra Beleza, então vamos começar aqui, normalmente eu já saio aqui no ponto mais alto Pra poder ir mais longe no mapa Então o mapa pra fechar aqui é um pouco mais distante, cara Eu vou naquele prédio aqui do lado Normalmente eu venho nessa torre, tá? Mas ali é um pouco embaçado Nem sempre dá muito certo a gameplay quando eu vou ali Aqui também, galera, costuma ter muita caixa dourada E costuma também cair muito jogador aqui, tá? E dessa vez, essa semana A gente tem o desafio aí de De fazer arremesso de caixa Tá, então Cara Vai ter muito nego Jogando caixa aí Eu não sei se esse arremesso de caixa É simplesmente arremessar a caixa Ou você precisa acertar algum jogador Com elas, tá? Também tem acerto de taco E de cadeira Então se você tá querendo fazer aí o desafio Dessa semana Já fica esperto Porque vai demorar, cara Se eu não me engano São duas mil caixas, cara Então é bastante coisa Aí, então, como a gente tá aqui Vamos descer ali embaixo E aí Eu já ia acertar o taco no cara, né? Mas ele Fugiu Beleza Cadê ele? Ó, tem um frango ali embaixo, cara Vamos pegar esse frango aqui Eu gosto de vir pra esse lado Porque aqui Apesar de ser um lugar perigoso Você tem muito Muito lugar aqui Tem muita caixa, cara Ó, tem um carro aqui, ó Ó, esse aqui já Chegou tomando E já ia Toma Toma de novo Ali eu não entendi, hein? Deu um lagzinho ali A cara fugiu Vamos fazer o seguinte Vamos tentar jogar caixa na galera Que é o que a gente tem que fazer, ó Toma Caraca, bicho Esse aí foi pro limbo Então vamos pegar umas caixas aqui O objetivo de vir pra cá É realmente Pegar a caixa Deixa eu ver o que tem aqui Tira de Cosmo Beleza Cara, eu acho que eu vou trocar, hein? É Bom Vambora Vamos correr Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui A posição dos meus golpes não tão boas pra mim, cara Normalmente eu uso o tiro de Cosmo no... No outro botão Vamos ver se a gente consegue alguma coisa que presta por aqui Isso aqui não me interessa Isso aqui também não Ó Acabou minha estamina, velho Que vacilo Que vacilo Eu não sabia Errei, velho Errei de novo Não acredito nisso Não acredito, velho Errei duas vezes Opa Olha o que tem aqui, rapaz Vamos levar isso aqui E aí, aqui na frente, ó Tá vindo o jogador ali Deve ter subido Vamos lá em cima Cara, aqui tem bastante coisa boa, hein? Vamos ver Cara, eu preciso trocar esses golpes aqui Vou fazer o seguinte Vamos trocar ali Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Pra botar no outro botão Vamos subir É, vamos trocar aqui Não é bem a melhor opção que eu tenho, não Não, mas Aqui, ó Esse é o cara aqui Olha ele Cadê um sumiço ali, rapaz Ó, vamos subindo Me enfrentei quase Cadê todo mundo, velho? Ó, tem um quebra ali, ó Não acredito Não acredito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Esse aqui já foi Tomei Deixa eu trocar, velho Já foi Já foi Ó, o lag, ó, o lag Ó, o lag, velho Caramba Muito lag O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não defendeu, cara Não deu tempo O que é isso? O que é isso? O lag, cara O que é isso? O lag sinistro ali Mano Beleza Olha isso, cara Olha isso, cara O lag bizarro, né? Vamos lá Vamos lá pra cima É onde está rolando a treta Toma Nossa, velho Tá de sacanagem Com ele Cara, aqui, ó Isso aqui vai me servir Beleza Serviu ali o de vida Se tem mais alguma altura aqui Talvez ali, ó Não, aqui não Toma Pelo menos um Peguei Beleza Beleza, velho Beleza Olha a galera Vamos ver o que é isso aqui Isso aqui não me interessa Vou pegar alguém de baixo Esse aqui já foi Beleza Vou pegar um outro desprevenido Acabou sendo pego Fui eu, né? Duas vezes ainda Olha o lag, olha o lag Olha o lag, cara Caramba Bizarro É Vamos ter que recuperar a vida, né? Vamos subir Vamos lá Carro me atrapalhou E pego Beleza Olha só Olha só, velho Toma Sempre funciona Tchau, velho Tchau, desculpa aí Bom Estamos em três, né? Tem um ali em cima Um ali vai fechar Nossa, não vai sair Que eu não dou tempo Beleza Beleza É isso aqui mesmo Toma É isso que eu vou fazer Olha o lag Ah, bicho Tá difícil demais Tá difícil demais Desse jeito, cara Como é que a gente consegue jogar assim? Tchau, velho Vamos mais um Esse aí vai tentar correr e me agarrar Com certeza Beleza Ela tá com um soco explosivo Beleza Olha isso Beleza, consegui sair aqui Tá um de boa Mais ou menos Era que eu tenha defendido Cara, eu não vi o cara chegando Esses caras que estão De preto assim Tchau Ai, caramba Eu não esperava que eu tivesse um golfinho, velho Ai, ai, eu perdi Nossa, cara Caraca O cara me surpreendeu Porque ele não tava com golfinho Mas tá bom Tá bom, valeu Valeu Não sei como é que tava a vida do cara Vamos dar uma olhada aqui Ih, tava com a vida cheia ainda, cara Tinha muito frango ainda Mas beleza Valeu, valeu Acho que tá aí a nossa Primeira jogada com a roupinha do palhaço Acho que foi divertido Valeu Tá bom? Então A gente vai se ver no próximo vídeo Grande abraço a todos vocês Valeu Fui Tchau Continue Game over Tchau 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 Tchau